Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, estamos aqui com o Pokémon E esse jogo galera, é basicamente o The Dark Deception Só que na versão de celular gente, é igualzinho o The Dark Deception Só que essa daqui, é uma versão mobile, tá? Eu não estou falando que esse jogo é o verdadeiro, é o jogo dos mesmos desenvolvedores de The Dark Deception Mas é basicamente uma cópia, uma fan made, igual o The Dark Deception Então hoje a gente vai estar jogando esse jogo aqui, ok? Então aproveita e já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho nas notificações E vamos lá Galera, esse jogo está na versão 3.2 Não, é um negócio assim Que está escrito ali embaixo Ok, vamos dar um Start Game Start Game Ok, tem o Hotel, Hospital e Escola Vamos jogar primeiro no Hotel, né? Vamos começar pelo primeiro mapa Aí depois a gente vai para os outros mapas Beleza galera, vamos lá Use fones de ouvido para melhor, né? Ou Esses negócios aqui embaixo galera Eu não sei Então eu vou pular Beleza, a gente tem que achar 236 Negócio verde ali Caraca, é muita coisa hein galera Ok Então vamos lá né E a gente tem que tomar cuidado com o bicho que está Que está por aí gente Que eu acho que o nome desse bicho galera É Pokémon né Que é o nome do jogo Caraca galera, tem muitos corredores Será que a gente vai conseguir? E eu fiquei sabendo galera Se a nossa tela começar a ficar vermelha Significa que o bicho está perto da gente Ok Então o negócio aqui Que dá para a gente correr mais rápido Ai que susto, beleza Que dá para a gente correr mais rápido com isso aqui Beleza galera, vamos ir hein Beleza Oi gente, eu tenho um medo De dar de cara com ele aqui gente Eu tenho um medo disso Ok Ok Tem outro aqui Que que é isso? Não sei Ok Tem mais para cá Beleza Tem mais para cá Ok Gente é muito viu É muito Ok Opa Epa A tela não pode ficar vermelha Meu Deus Corre Corre Ok Vamos vir aqui agora Beleza Calma galera Galera Não Não Eita 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 Quando a tela começa a ficar vermelha Significa que ele está perto da gente Isso não é bom né Não é nada bom Beleza 90 Falta 90 galera Beleza 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 Vamos indo Indo ok Agora a gente Que isso Ah tá Tem mais aqui ó Eita nós Corre Meu Deus galera Corre Corre galera Corre Caraca galera Que susto Moleque do céu Galera Galera Que susto Corre Meu Deus galera Galera Eita nós Eita nós Corre de novo Corre 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 Ai caraca Gente tem um monte Gente Tem quantos bichos aqui gente Tem um monte Não é só um não É um monte galera Ai que susto Gente do céu Tá então Ok Então a gente tem Três tentativas É isso Ok Vamos lá galera Vamos tentar Novamente Não Não é por aqui não Eu vou vir Por aqui Agora Gente Falta Eita nós Eita nós Eita nós O bicho tá perto de mim Caraca Tem muitos galera Tem muitos Tem muitos Tem muitos galera Tem muitos Galera Que medo galera Esse jogo Dá muito medo Galera Dá muito medo Ok Vamos Pegar aqui Beleza Tem mais pra cá Ok Falta 50 E alguma coisa Caraca Tem muito pra lá Gente Mas depois Eu vou Pra lá Porque eu quero pegar Os daqui primeiro Ok Agora a gente volta Falta pra trás Beleza Falta 30 E alguma Corre 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 galera Corre Galera do céu Corre Ok Eita nós Corre agora Corre 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 Falta muito pouco Caramba Ah, são só duas tentativas Putz, galera Depois Não deu certo, galera Ou deu certo? Nossa, não deu certo, galera Faltou muito pouco Beleza, vamos para o próximo mapa Que é o hospital Beleza E você tem que terminar Ah, gente Então a gente tem que terminar o capítulo anterior Para a gente conseguir ir para o próximo Beleza, jogo, beleza Que faltava muito pouco para mim Se eu não me engano, faltava 10, eu acho Nossa, gente Faltou muito pouco Mas os bichos não meio que deixaram Eu pegar, né, filhos da mãe Mas não tem problema não Beleza Beleza, vamos indo Vamos indo Ok, pegar esse aqui Que a gente corre mais rápido, eu acho Galera Tem um morto ali, calma Galera Tinha um Tinha um bicho morto ali Eu que não vou Para lá, viu Rapaz Beleza É, para onde agora? Para cá Ok Vamos vir para cá Beleza Para cá Epa Beleza Para cá Para cá Ok Ok, vamos ir reto Reto não Volta 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 galera Volta Volta E reto não Que é Não foi uma Uma boa ideia, né Beleza 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 Eita 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 Galera Que susto Ok Vamos para a última tentativa Vamos lá Galera A gente tem duas tentativas Falta 150 Nossa galera Falta muito ainda Viu Beleza Beleza Vamos indo Beleza Ok Pega aqui Beleza Aí por aqui Não tem mais nada Então Eita Nós Caramba Corre 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 Se a tela começou A ficar vermelha Galera Significa que não é coisa boa vindo Né E como Aconteceu agora ali Né Beleza Vamos reto Que aí Eu tento achar Algum caminho aqui Que tenha mais Desses negócios aí Aqui Galera Esse jogo dá muito susto Gente do céu O jogo dá muito susto Corre reto galera Corre reto Ok Agora para cá Beleza Beleza Para cá Agora para cá Galera Está muito Está muito assustador isso Calma Beleza Corre Vira aqui Beleza Vai reto Calma Beleza Agora vira Agora Vai reto Não Reto não Reto não Beleza Passa para cá Bicho Bicho está atrás de mim Calma Deixa eu Beleza Beleza Agora corre para cá Corre para cá Eita nós Eita nós Tem um bicho Atrás Uia Uia galera Uia Nossa Como que eu consegui escapar Galera Ui garoto Galera Oi gente Olha que sacanagem Acabaram de ligar o liquidificador ali Pronto gente Depois do liquidificador ali E morremos Vamos tentar Vamos tentar só mais uma vez Gente Porque eu quero passar Gente Meu Deus É muito difícil passar Gente Então vamos lá Vamos tentar mais uma vez Se não der certo Eu encerro o vídeo Ok Vamos lá galera Vamos lá Eu vou começar por aqui Agora Que por lá Eu sempre começava por lá Então agora Eu vou começar aqui Eita nós galera Por aqui Eu já dei Ah morri Uia garoto Do céu galera Nossa É muito difícil galera Caraca galera É muito difícil Enfim Vamos tentar mais uma vez Ok Vamos lá Vamos ir por meio Por meio não gente Pelo meio né Que talvez a gente tenha um pouco mais de sorte Né Porque eu 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 não estou tendo sorte não galera Deixem aí nos comentários Se vocês já conseguiram Passar Isso daqui Porque Eu não estou conseguindo Porque eu estou achando muito difícil Sinceramente galera Eu estou achando muito difícil Ligar o liquidificador de novo galera Espera um pouquinho Vamos lá Gente Que saco Na hora que eu estou gravando Esse povo Ligo o liquidificador Que ódio Que isso me dá Ai Ok Opa Aqui Beleza Passar pra cá Ok Passar pra cá Passar pra cá Eita nós Tem um bicho atrás de mim Corre Corre galera Corre Beleza Ok Falta 130 galera Falta Falta muito ainda galera Pra ser sincero Falta muito Não falta pouco Falta pouco Falta muito E tem um bicho atrás de mim Parece Corre Beleza E galera Pra cá não tem mais nada Viu Pra cá Agora Agora corre Agora corre Beleza Passa pra cá Passa pra cá Beleza Passa reto Vira Eita nós Eita nós Eita nós Galera Passei raspando ali galera Passei muito raspando Galera do céu Tá tendo muito barulho de fundo Aqui gente Vocês me perdoem Galera do céu Tá tendo muito barulho de fundo Vocês me perdoem Tá Ok Deixa eu pegar aqui Beleza Eita nós Eita nós Olha isso Gente Eu fico nervoso Quando a tela começa A ficar vermelha Que eu sei Que tem bicho perto galera Beleza Bora passar pra cá Não tem mais Calma Eita Tem um aqui Ai caramba Corre Corre Que agora não dá não Corre 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 pra cá Mas não é pra cá não galera Morri Caramba Tem um atrás de mim galera Que bizarro galera Que bizarro isso Gente Esse bicho é muito bizarro Corre 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 Beleza Ok Corre Ih Ih galera Sumiu tudo aqui Aqui ó Eu tenho um aqui Ih Caramba Gente Quando a tela começa a ficar Muito vermelha Aí que eu Que eu sinto agonia Que eu Que eu sei que o bicho Tá perto de mim gente Nossa Ok ó Tem mais pra cá ó Beleza 43 40 39 Beleza Passa pra cá também ó Beleza Passa aqui Passa aqui Deixa eu Deixa eu dar uma voltinha aqui Ih Ui caramba Morri galera Ou não Morri não Calma aí Calma aí Jogo Que eu não morri Não Não vem Não vem falando que eu morri Porque eu ainda não morri Tá Galera Falta pouco galera 10 9 8 7 6 Nossa falta 6 Galera Cadê Por aqui Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje A gente meio que trouxe aqui uma fanmade de Dark Deception né Que como eu não tenho PC Queria muito jogar pelo PC Mas eu não tenho PC infelizmente Então eu trouxe essa versãozinha de celular mesmo ok Então gente Esse foi o vídeo Muito obrigado pela presença de todo mundo E beijo no coração de todo mundo E tchau Tchau